A apresentação oficial para a imprensa aconteceu na noite da sexta-feira no auditório do Centro Universitário Unidep. O time de futsal feminino de Pato Branco terá um ano especial. Além do paranaense e jogos abertos do Paraná, pela primeira vez a equipe irá disputar a Liga de Futsal Feminina. Para o ano, segundo a treinadora Rafaela Nicoletti, foram contratadas 18 atletas. Um grupo jovem, mas com grande potencial. A expectativa é bem grande, iniciamos já faz duas semanas os trabalhos, as atletas estão bem motivadas, o grupo é muito bom, a gente tem um elenco bem equilibrado. E a gente espera trazer grandes conquistas esse ano para o Pato Branco, para o Unidep e deixar um legado dentro da cidade, além de conquistas esportivas, também deixar um legado com os projetos sociais. A mais experiente do grupo é a fixa Grace, que já estava no elenco do ano passado. Eu acredito que a gente vai ter grandes confrontos, a gente sabe o quanto a Liga é difícil, o quanto a Liga tem time qualificado, mas a gente vem treinando muito forte todos os dias para chegar lá e fazer bonito. E com a equipe agora treinando, a gente já está acertando os detalhes, já está aprendendo um pouco do sistema que a Rafaela está nos impondo. Então eu acredito que cada jogo a gente vai evoluir um pouquinho, vai buscar o nosso espaço nessa competição que é tão importante e tão qualificada do futsal feminino. O projeto tem apoio da Secretaria de Esportes e Empresas Parceiras. Na Liga Futsal, a bola vai rolar no começo de abril. Serão 12 equipes na disputa e a primeira rodada já foi divulgada. A gente estreia na Liga contra o Stey. A primeira rodada vai ser em sede única, vai ser lá em Campo Grande. Então vamos ter uma viagem longa, vamos pegar o atual campeão da Liga Nacional. Mas tenho certeza que até dia 8 de abril a gente vai estar preparado e vai fazer uma grande partida.